Bom pessoal, nós estamos aqui em Aracruz, no Estalão Norte de Capixaba e está acontecendo aqui, de ontem até domingo, nesse mês de agosto, a Expo Agro Vida Que evento é esse? Nós estamos aqui com o nosso distribuidor, Frucafé, aqui em Aracruz Huerta Bianca, empresário do segmento de plantas, a sua esposa, arquiteta, Amanda Huerta, que evento é esse? Expo Agro Vida Esse é um evento que tem como objetivo ajudar a Hospital São Camilo, que hoje é uma instituição que está precisando da ajuda Então, o grupo de empresários resolveram montar uma associação e dentro dessa associação fazer um evento beneficente que terá como objetivo toda a reclamação em prol do Hospital São Camilo Bom, e você está aqui, participando da ajuda, empresário da associação, do evento Você colocou um stand aqui, que o sinal está maravilhoso, está lindo E como é que você está se sentindo aqui nesse ambiente? Você que começou ontem, amanhã, hoje, amanhã, até milhares de pessoas aqui O objetivo principal é a contribuição, é ajudar o hospital Segundo passo, nós temos parceria total com todos os empresários que estão fazendo a organização fazendo o acontecimento desse evento Em parceria total, nós abraçamos a causa e estamos aqui também para divulgar o nosso trabalho e divulgar a parceria que temos com todos os nossos aliados E da Frucafé, quantos anos nós já temos em parceria web? A nossa parceria de Frucafé é de longa data, né, Elê? Já tem aí, eu era menor de idade, eu já não consigo recordar mas eu acredito que estamos quase nas casas dos 10 anos mas é uma parceria sem dúvida de sucesso Trabalha com Frucafé, te dá segurança de você vender um produto com uma qualidade genética maravilhosa com uma procedência maravilhosa e te dá segurança de você vender um produto e a segurança de que o cliente vai ficar satisfeito Então, saber que você vende um produto de cena de qualidade te dá credibilidade no mercado Frucafé é parceria de sucesso Frucafé é orgulhidade, São Miguel, isso só vai dar certo Obrigado, Elton, Amanda, sucesso para vocês sempre Pode contar conosco